Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Carol e eu tô aqui hoje com meu esposo Leomar pra gente contar pra vocês quando que a gente gastou na nossa viagem de 5 dias pra Gramado e Canela. E não só falar quanto que a gente gastou, mas dar todas aquelas dicas de ouro que você precisa saber antes de programar a sua viagem pra Gramado. Se você não é inscrito no canal, eu não vou pedir pra você se inscrever não. Vou implorar, por favor, se inscreve. Não custa nadinha, gente, pra vocês, mas pra gente faz toda a diferença no nosso trabalho. Então vai lá, se inscreve, não custa nada e ajuda muita gente. Também deixa o like no vídeo e bora pro vídeo. E também segue a gente lá nas outras redes sociais que estão aparecendo aqui pra você. E a gente posta conteúdo lá todos os dias, então vocês vão conseguir acompanhar aí tudo em tempo real. Vamos começar com o estacionamento no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. A gente mora um pouquinho longe e a melhor maneira de ir pra lá é de carro mesmo e deixar o carro estacionado por lá. A gente sempre reserva o estacionamento com antecedência pelo site do aeroporto e sai, gente, muito mais barato. Mais barato tá tendo que aqueles estacionamentos na redondeza. Dessa viagem, pra cinco diárias, nós pagamos R$119,00. E nem era no setor mais barato, que eu deixei pra poder fazer meio que de última hora e aí o setor mais barato já tava todo ocupado. Então é bem barato mesmo. E essa dica é muito top, né, gente? Fala sério, comenta aí se você já sabia disso. E não precisa ir somando os valores não, que a gente vai deixar o total pra vocês no final do vídeo. Agora, começando com uma dúvida que muitos viajantes têm, é se tem aeroporto em Gramado. E já vou falar pra vocês que não. Por isso, quem for visitar Gramado e Canela vai ter que descer em Caxias do Sul ou em Porto Alegre, pegar um voo pra alguma dessas cidades e aí se dirigir pra Gramado. Nós optamos por pegar um voo pra Porto Alegre, a gente desceu em Porto Alegre, passou uma noite lá, no outro dia a gente pegou um carro alugado e a gente foi pra Gramado de carro. E o trajeto de Porto Alegre até em Gramado é de aproximadamente 1h30 a 2h de carro. E o aluguel do carro a gente reservou com antecedência pelo site da Range Cars e todos os links de onde a gente reservou tudo vamos deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo. A gente sempre reserva carro pela Range Cars, seja no Brasil ou no exterior e conseguimos sempre preços incríveis lá. Pra 5 diárias nós pagamos R$370,00. E esse valor já tá com as taxas de lavagem e a gente também pagou pra poder ter um motorista a mais. É porque às vezes, gente, quando vai alugar o carro aquele valor ele permite só um motorista e pra que nós dois pudéssemos dirigir a gente pagou um valorzinho a mais dentro desse valor total pra que a gente pudesse dirigir os dois. Mas valor de R$370,00 é com tudo. A gente achou que valeu muito a pena porque só o translado pra poder ir de Porto Alegre pra Gramado, pra nós dois ir de volta já ficaria esse valor. E o carro é muito mais confortável, né? Você tem uma liberdade grande tendo o carro ali no dia a dia da sua viagem. É, com o carro dá pra passear muito mais, né? Mesmo quem não tem criança igual a gente estávamos ali dois adultos a gente ficou muito mais confortável e a gente pôde conhecer muito mais lugares por estar com o carro. E lá tem muito lugar de estacionar em Gramado, na rua mesmo você pode pagar o rotativo que é super barato. E pra ir de Porto Alegre até Gramado tem várias rotas a gente fez a rota romântica que é a estrada além de ser estrada muito boa é a estrada super bonita. Então, na ida a gente pegou essa rota que era um pouco mais longa mas era mais bonita e na volta a gente voltou pela rodovia pedagiada que ela é um pouco mais rápida. No total de estacionamento e gasolina nós gastamos R$200,00. Agora falando de hospedagem a gente passou uma noite em Porto Alegre como eu falei pra vocês. A noite que a gente passou em Porto Alegre a gente ficou no Hotel Ibis Aeroporto o Hotel Ibis é uma grande rede de hotéis que tem no mundo todo a gente já se hospedou nos hotéis da Rede Ibis outras vezes é um hotel bom ele tem um bom custo-benefício confortável e então valeu bem a pena pelo preço e pelo conforto. E em Gramado a gente ficou no hotel Trilago Hotel que é um hotel que a gente amou café da manhã muito bom grande cheio de coisa muito completo hotel super confortável a localização também era muito boa então assim a gente não tem nada a reclamar né Gramado foi ótimo excelente e somando as duas hospedagens a gente gastou no total 1.376 então com hospedagem as duas tinham café da manhã e a gente reservou as hospedagens pelo booking e desse valor da hospedagem a gente ganhou uma parte dele uma porcentagem de volta na nossa conta através do cuponomia quem já é inscrito aqui no canal já tá ganhando cashback com as hospedagens e quem não tá ganhando tá perdendo dinheiro vou deixar o link pra você se inscrever aqui na descrição do vídeo você criando sua conta gratuita na cuponomia você já vai tá ganhando aqui 5 reais criando pelo meu link e aí toda vez que você for fechar alguma hospedagem pelo booking ou algum outro serviço da viagem você entra lá no seu aplicativo da cuponomia clica na empresa parceira e aí você já vai tá ativando o seu cashback são mais de 2 mil lojas e empresas parceiras e tem várias lojas online também e você gente só tem a ganhar né não tem por que não ganhar aí esse dinheirinho de volta e já ir juntando pras próximas viagens e agora falar um pouquinho das atrações que é a parte assim mais cara da viagem eu recomendo que você pesquise muito aquilo que você quer fazer pra você não gastar dinheiro e não curtir aquela atração tem várias opções em gramado e fica até difícil decidir então tem atrações gratuitas e pagas nós vamos falar das pagas que a gente fez pra vocês terem uma noção de preço pra vocês terem uma ideia gente tem até chocolateria lá cobrando pra entrar tipo assim dando uma ideia que é o museu de chocolate a gente não cabe nessa não a gente foi nas chocolaterias gratuitas e sempre tem um chocolatinho ali pra degustar e vale lembrar também que as atrações em gramado mudam muito de preço relativo à temporada tem restaurante que muda até o cardápio de fim de semana pra dia de semana então tem que pesquisar ali quando for a data da sua viagem o que vai estar mais barato em cada dia a gente foi no Minimundo logo no nosso primeiro dia e a nossa viagem foi em julho e a gente pagou 78 reais por pessoa é bem carinho achei bem caro também mas assim a gente amou foi um dos lugares que eu achei mais bonito tudo lá é muito muito perfeito muito perfeccionista o passeio ao todo demora ali mais ou menos uma hora e quando a gente chegou lá a gente tinha uma fila enorme pra poder comprar os ingressos tava no mesmo preço do site mas eu acho que vale a pena você comprar o ingresso pelo site antes pra poder evitar essa fila aí na hora de entrar nós fomos também no passeio de Maria Fumaça nossa nesse nós pagamos um rim esse passeio durou o dia todo a gente saiu antes do amanhecer pra vocês terem uma ideia ele passa em vários lugares shopping algumas lojas ele passa também numa vinícola lá tem degustação de vinho e suco de uva passa também num teatro que chama epopeia italiana que vai contar a história dos imigrantes que vieram da Itália que colonizaram aquela região ali do Rio Grande do Sul e por último tem o passeio de Maria Fumaça que é o mais esperado né que aí ele vai ter o passeio dentro da Maria Fumaça e lá vai ter música né algumas atrações assim e tem degustação também de vinho espumante suco de uva e tudo ali de vinícolas da Serra Gaúcha depois a gente voltou pra Gramado chegamos mortos de cansados assim acabados porque foi realmente um passeio bem cansativo nós gostamos muito desse passeio mas é bem cansativo e a gente não indica ir nele com criança é coisa mais pra ver mesmo dá aqui a nossa opinião sincera né opinião acho que já é sincera olha a epopeia italiana e a Maria Fumaça foram super legais foi o que fez valer a pena o passeio mas assim eu acho que as outras partes do passeio as outras paradas são meio que preencher o passeio sabe acho que não faz tanto sentido acaba que a gente fica muito cansado eu achei legal mas eu não faria de novo e você lembra olha eu achei bem cansativo e é caro e a parte que se aproveita do passeio ali é a epopeia que dura uns 40 minutos e o passeio de Maria Fumaça uma hora uma hora e pouco pra um passeio que você fica o dia inteiro pra mim não vale tanto a pena então agora vamos falar esse valor desse passeio tão misterioso esse valor que é tão caro foi R$339 por pessoa a gente fechou pelo laçador de ofertas e foi com a empresa uva e vinho tem várias empresas que fazem esse passeio tá gente as rotas são bem similares igual na Maria Fumaça vai ter gente de várias empresas lá fazendo passeio e tal então você acaba escolhendo de acordo com o local que eles vão almoçar tem alguma diferencinha bem mínima assim entre uma e outra a gente escolheu mais pelo preço mesmo e assim a empresa a gente não tem nada a reclamar ela foi super solícita foi muito organizada pontual né então isso foi muito bom comenta aqui o que você achou se achou caro ou barato a gente que é pobre mesmo ou esse valor tá caro outra atração que fomos foi no Parque Caracol em Canela que é aquele parque ecológico que tem aquela cascata linda sabe o passeio lá a gente não pagou o estacionamento e a dica é que professores estudantes crianças idosos e militares pagam meia entrada então eu paguei R$15 a Carol pagou R$30 e aí depois que você pagou a entrada do parque lá dentro vão ter trilhas mirantes vistas muito bonitas para cachoeiras mas tem atrações pagas também por exemplo elevadores bondinho tem um outro mirante de vidro lá então você pode pagar separado tem até área infantil a gente não pagou a gente não fez nada pago lá dentro a gente só passeou pelo parque mesmo e já valeu muito a pena porque as cachoeiras a cascata as vistas são muito lindas é um parque muito bem conservado e a estrutura do parque é muito boa as trilhas são calçadas então assim dá pra ir com criança tranquilo quem tiver viajando com animal de estimação dá pra ir porque a estrutura lá é realmente muito boa outra atração essa não paga entrada mas lá dentro tem coisas pagas é o Lago Negro o Lago Negro é bem tradicional é muito lindo te recomendo muito para vocês irem e lá você paga R$50 do casal para andar de pedalinha a gente andou e foi muito legal o Lago é muito lindo eu amei esse passeio e tem também o Alpen Park que é um parque de diversões fixo em Canela lá não cobra entrada mas cobra por brinquedo por atração que você quiser ir ou se você preferir também pode comprar um passaporte para poder ir em todas as atrações não tem nenhum brinquedo lá muito radical mas tem um que é bem famoso que é aquele trenó que desce pelas montanhas eu fui nesse achei muito divertido e ele custou R$38 o estacionamento lá ele é pago mas eu parei na rua bem em frente tinha vaga e aí não paguei nada não nós compramos também um café na verdade era um chocolate quente que a gente pediu que vinha com a foto em cima a gente vai contar isso com uma atração que foi uma coisa bem divertida aí foi no total de R$20 R$13 o chocolate quente e R$7 para sair com a foto em cima e o total somando tudo que a gente gastou nas atrações pagas deu R$988 para o casal agora a alimentação isso não tem como fugir todo mundo tem que comer a gente não achou os preços tão absurdos são preços típicos de cidades turísticas e tem preços de A a Z para todos os bolsos nós fizemos refeições mesmo almoço ou janta quase todos os dias a gente praticamente não comeu lanche e o café da manhã estava incluso na diária do hotel a gente não precisou de caçar dinheiro com isso e o total que a gente gastou com alimentação contando tudo isso aí para o casal foi R$1.151,90 para o casal eu achei o valor bem razoável e você? achei o valor bom e vale ressaltar que a gente comeu muito bem as comidas do Rio Grande do Sul são deliciosas todo lugar temperadinho umas carnes gostosas e as carnes gente nossa eram muito boas mas o Carol e as passagens? para quem é inscrito raiz aqui no canal já sabe que a gente não paga passagem aérea e com essa viagem não foi diferente a gente emitiu as passagens com milhas totalmente de graça e para quem pensa que milha não dá para alta temporada totalmente enganado a gente viajou em julho alta temporada e as nossas passagens foram totalmente com milhas e nós aprendemos a juntar milhas multiplicar milhas há pouco mais que um ano e desde então a gente não pagou mais passagem nacional todas as viagens nacionais a gente emitiu com milhas então gente pensa que economia é enorme e nós aprendemos todas as estratégias de como juntar milha multiplicar emitir passagem isso aí já vou adiantar para vocês que vai muito além do cartão de crédito é todo um universo a gente aprendeu tudo isso em um ebook que é tipo um curso tem vídeo aula grupo de apoio inclusive a gente indica ele para todo mundo que pergunta para a gente como que a gente viaja com milhas e a gente vai deixar para vocês o link desse ebook aqui na descrição do vídeo porque gente é assim um valor super acessível então foi um dos melhores investimentos que a gente já fez né e agora vamos para o total somando tudo para o casal a viagem saiu 4.206 reais ou 2.103 reais por pessoa e aí o que vocês acharam tá caro tá barato fala com vocês que pesquisando assim e ler outros vídeos eu achei que ficou até abaixo da média que outros casais gastam mas eu quero saber a opinião de vocês então comenta aqui para a gente ficar sabendo se você gostou do vídeo esse vídeo vai ser útil para você já comenta deixa seu like para ajudar o nosso canal e até o próximo vídeo tchau